Música Eu estou precisando de ajuda, quem puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda A gente está agradecendo que a gente ajudou a gente Eu estou precisando de um emprego e tem um outro que está no hospital internado Não está aqui que a gente, mas logo ele sai também Qual é o nome dos bebês? É Antônio, Antônio e Arthur Você trabalhou com o que anteriormente, Renato? Trabalho de produção, cuidando de servente e um servicinho de bico só Fixo nada Qual a escolaridade que você tem? Eu tenho até oitavo E como que você recebeu a notícia que você ia ser pai de três ao mesmo tempo? Então, na primeira vez ela foi ver era dois Aí quando estava perto de ganhar, ela ficou internada e fez outra ação e foi três Legou a gente de surpresa O Renan, antes dos três filhos e o Renan, hoje pai de três ao mesmo tempo, mudou? Ah cara, mudou muita coisa Continuou mudando Muita responsabilidade E tem previsão de quando o Arthur vem pra casa? Então, ele está saindo, só falta ele não estar estimulando bem, não estar pegando a madeira Mas logo ele sai Tchau 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 Amém.